Em cima de ti, tu me deixaste preocupado de um inferno Mas tu me deixaste coração para mim verno Sonhando que contigo te adorno Dime papi, dime mami Sem muita lábia, sem muita caturna Quando estou contigo que deixo que eu vibro e corra Porque a lua não sobrevisa Com essa boquita, essa mágica toda, tu me dizes E se me pôs de casa, eu te garantizo Tu me honrasse quando eu já me bautizo Eu me pongo a sério, sério Tu e eu juntos criando o império Esses olhinhos criando o mistério Mas ao final nada era nosso, foi sério Já me passou, que não ilusionaste Já me passou, que não abandonaste Já me passou, que não estás a milagre Já me passou, porque a noite, a noite foi Algo que eu não pude explicar Será dando de si para Estou em cima de ti, e encima de ti Porque a noite foi Algo que não posso explicar Será dando de si para Estou em cima de ti, e encima de mim Estou em cima de mim Que eu me diga, eu te ver barro por loja Papi, que pernita, tu que maldita, 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 tu que la única que de la te conoce Eu não me esqueço, que eu não me esqueço Mas ao final nada era nosso, porque a noite, a noite foi Porque a noite, a noite foi Algo que eu não posso explicar Será dando de si para Estou em cima de mim Estou em cima de mim Estou em cima de ti, e encima de ti Porque a noite, a noite foi Algo que eu não posso explicar Será dando de si para Estou em cima de mim Estou em cima de ti Estou em cima de mim Estou em cima de mim Estou em cima de mim Llega tuco de combo Rapido a vileiro Se pintava no labio Y a copa con el pelo Se esclarece que pouco a pouco E eu querendo que me baile A ver o mesmo dia Vamos que se ensine Eu vou no raile Eu fui morrer una Pensando a la outra E com la nota rápida Eu quero la ter Desremoto da noite Eu estou noわmee O mesmo dia Descem o ladrão Reduindo se temos do Entrou em cima de mim Estou em cima de mim Sentou em cima de mim Estou em cima de mim Eu vou no raile Eu vou no raile Eu não sou. Dime prô, se você está sustentando, eu não te mato sabe que eu vou te ajudar no meu cão de bunda de sandra pra solas, que eu estou te convidada no meu coração quando trânsito, eu vou te levar vai com a bunda com a bunda de sandra pra solas, que eu te abrigo que eu sei que a noite vai ser tudo eu tenho na mente, na pose, tudo o meu e agora não te dou nada, que não se veja contigo Quédate, que eu não te sinto e duele Tenha na mente a pose, tudo o que dizemos Que eu já não quero nada, quero ser contigo Vale, volta, suelta Vete pra Canadá, sem o equipagem, sem viajar de volta No like, te vai dar uma volta Que me solariza Sabes que eu tenho um domingo mesa Toda vez se me garantiza Que estive pegando e que vai comi Saí, saí, saí A la cima amiga se separa E já se quedou Mira todos os olhos dos dedos E nós fomos em uma Este privado vivia que era o concierto Dizem que o profeta, um beijo no canto E nós fomos em uma Besamos a la unha E com as notas rápidas dos dedos Temos lá todas as noites E dormimos até Dando, rezando a Deus Para repetir outra vez Que é a noite Que é a noite se te duele Que é a noite se te duele Vem, vamos, te la pose Todo o que fizemos E já não quero nada Que não seja contigo Que é a noite se te duele Que é a noite se te duele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ai... Ai... Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem... Vem, vem, vem Vem...